O que é isso? Fala pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Fala Secador. Hoje é sábado, 12 de fevereiro, dia da grande final do Mundial de Clubes entre Palmeiras e Chelsea. Muito provavelmente quando vocês estiverem assistindo esse vídeo, um dos dois já vai ter sido campeão mundial. Lembrando, é um título que o Chelsea não tem, então acredito que ele vai entrar muito focado para tentar conquistar e é um título que os palmeirenses vão dizer que tem, alguns torcedores de outros clubes vão dizer que não, mas o Palmeiras também quer muito esse título, principalmente para acabar com essa dúvida, para acabar com essa questão e para acabar com um possível meme que nem eles acabaram conquistando a Copinha no início do ano, certo? O Fala Secador, como de praxe, vai estar presente, hoje a gente vai acompanhar a torcida do Palmeiras ali nos arredores do Allianz Parque, vamos ver o que foi preparado ali para a torcida assistir o jogo, se vai ter telão, a gente já acompanhou a final da Libertadores dali, o Paulinho vai deixar no card aqui, dei sorte para a torcida do Palmeiras, Palmeiras foi campeão em cima do Flamengo. Foi com muito foco, foi com muito sofrimento, mas deu tudo certo no final para a torcida palmeirense, espero que hoje se repita para a gente poder acompanhar a festa, vamos ver se a gente consegue trazer um pouquinho de emoção para todos vocês, espero que vocês curtam o vídeo, beleza? Agora a gente vai ali para o Allianz, vou trocar de roupa, que já está quase na hora do jogo e a gente se fala de lá, beleza? Valeu! Quase que eu ia me esquecendo, por favor, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o like, comenta, vocês nos ajudam bastante a fazer com que o YouTube nos sugira para as pessoas como um conteúdo de vlog, que ele coloque nosso vídeo em alta, que a gente consiga continuar produzindo conteúdo, que nem o Paulinho falou no vídeo anterior, se eu não me engano, o YouTube não é a nossa fonte de renda, não é o que nos sustenta, é claro que a gente tem um sonho de viver de YouTube com muitas pessoas, mas não é nada fácil, beleza? Então ativa as notificações, se inscreve, deixa o like, comenta, curte, compartilha, fiquem com a gente até o final e agora a gente se fala lá diretamente do Allianz Parque, valeu! Fala rapaziada, diretamente aqui do Allianz já, esperando o jogo começar, movimentação, muita gente da torcida do Palmeiras, marquem que a gente traga a sorte que a gente trouxe na final da Libertadores, já peguei a minha, espero que vocês tenham pegado de vocês aí também, fiquem com a gente até o final, vamos, que seja um baita jogo! Feito! 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 Tchau, tchau. 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 E aí rapaziada, tudo bem? Cheguei agora em casa, nem consegui gravar o encerramento do jogo lá nos arredores do Allianz, porque deu uma briga generalizada, deu uma confusão muito feia mesmo, a gente teve que sair correndo. Vocês devem ter visto algumas imagens aí, teve briga em várias partes dos arredores do estádio, teve até um tiro, parece que pegou num torcedor lá, o cara foi pro hospital, não sei maiores detalhes. Mas infelizmente essa situação acabou estragando aí o espetáculo, o Palmeiras perdeu, mas perdeu ganhar faz parte do jogo. Não é porque o Palmeiras perdeu que a torcida tem que se matar, que a galera tem que se odiar, que a galera tem que brigar. Então infelizmente fica essa mancha aí na história da festa. Claro que dois, três, quatro, cinco, dez pessoas brigando não reflete o que foi a torcida hoje, que cantou, que apoiou, que fez sua festa, que estourou foguete, que acendeu o sinalizador. Estava com a camiseta do Palmeiras, estava querendo lá pra se divertir e alentar o time. Esses aí com certeza não são torcedores, são bandidos. Mas então a gente deixa aqui o nosso pedido de desculpas por não ter conseguido encerrar o vídeo lá do estádio. Esperamos que isso não aconteça novamente, foi uma situação bem complicada, tivemos que sair correndo, estava com dois amigos lá. Enfim, ninguém quer ficar pra ver, né? Vai que toma alguma coisa aí colateral, enfim. A polícia parece que agiu rápido, mas não fiquei, como eu falei, pra assistir o que aconteceu. Fica só esse episódio lamentável aí, essa parte triste do final. Mas, enfim, torceremos que isso não aconteça novamente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos muito bem aí. Por favor, se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem o like, comentem, dizem o que vocês acharam da atuação do Palmeiras. Eu achei que o Palmeiras jogou muito bem. O famoso troféu de igual pra igual, que nem o Flamengo já tinha ganho contra o Liverpool. Acho que o Palmeiras fez sua parte, não sofreu uma pressão. O Chelsea não mostrou toda a superioridade que a mídia, as casas de aposta e os torcedores em geral comentavam. O Palmeiras teve boas chances no contra-ataque, não soubeu aproveitar. Acabou um pênalti idiota ali no final da prorrogação, entregando o jogo. O Lua teve uma partida muito abaixo. Falhou no gol do Lukaku. Cometeu o pênalti, depois foi expulso. Então, um dia pra esquecer aí. Mas, segue o jogo. Fiquem com a gente nos próximos vídeos. Amanhã eu tô indo ver Monte Preto e São Paulo, lá em Campinas. Contamos com todo mundo. Paulinho, meu bruxo, vai acompanhar hoje Caxias e Inter lá no Rio Grande do Sul. Assistam o vídeo aí que vai sair do canal também. Um abraço pra todo mundo. Valeu!